Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo aqui, meus amores, uma costela, tá? Eu vou estar usando aqui um quilo de costela gaúcha e vou estar usando um quilo de linguiça, tá? A linguiça, meus amores, pode ser a da preferência de vocês aí que vocês usam, tá? E a costela, eu vou usar a gaúcha, mas você pode usar a ponta de agulha também, que quanto mais tem osso, melhor, tá? Para a receita. Então, minha receitinha de hoje é só dois ingredientes, meus amores, muito fácil, simples de fazer. Esse é o processo que eu faço. Aqui está a minha panela, aqui, ó, minha costelinha de osso, tá? Aqui o osso, você vai pegar a parte de osso, vai pôr na parte embaixo da panela, do fundo, né? E vamos lá. Aqui assim, ó, vai colocando os ossos aqui. Você tem que forrar todo o fundo aqui, meus amores, dessa panela. Com o osso para baixo, tá? E a carinha para cima. Então, você forra assim, bonitinho. Essa receita, meus amores, é simples, fácil demais. Olha só. Você vai forrando aqui, bonitinho. Forrou, meus amores? O que você vai fazer? Você vem com a linguiça. Vai colocando a linguiça aqui, ó. Em cima aqui, dessa carne. Dá aquela forradinha básica. E não precisa, meus amores, colocar nenhum tipo de tempero aqui, tá? Só isso aqui é o suficiente, ó. Agora, eu vou colocar o resto da carne aqui, ó. Você vai colocando assim, arrumando direitinho. E cabe tudo certinho aqui, ó. Então, meus amores, faça essa receita que dá super certo. Muito simples de fazer. Rapidinho faz. Agora, você vem aqui com a última camada de linguiça. E põe aqui em cima. Tipo uma lasanha, sabe? Vai dando aquela arrumadinha. E é isso aqui, meus amores. Esse é o processo. A minha linguiça foi pouca, mas não tem problema, tá? Você pode dar umas forradinhas melhor aí na casa de vocês, tá bom? É isso aqui. Esse é o processo. Agora, eu vou levar essa delícia aqui pra pressão. Tô ligando aqui meu fogo. E agora, eu vou pôr pressão, meus amores. Daqui a meia hora, essa carne está prontinha. Tá vendo? Não coloquei nenhum tipo de tempero, nem sal na água. Nada de cebola, tomate. Não precisa. Só isso aqui é o suficiente. Agora, eu vou pôr pressão. E daqui a meia hora, eu volto pra mostrar pra vocês. Como que ficou essa delícia. Tô ligando aqui. Olha só, a minha carne está prontinha, tá? Aqui, ó. Bem molinha a minha linguiça. Olha só, meus amores. Sem tempero nenhum. Olha só como ficou perfeita. Bem molinha mesmo, ó. Tá vendo? Olha só a delícia disso aqui. Então, é isso, meus amores. Não tem segredo, tá? Então, faça assim essa receita. Do jeito que eu passei aqui. Passa a passo pra vocês. Que vai dar tudo certo, tá bom? E é isso aí, ó. Só dois ingredientes. Eu vou dar uma dica pra vocês também, meus amores. Do jeito que tá aqui essa carne. Se você não quiser ela assim, que a linguiça tá meia branquinha, ó. Tá vendo? Você pode pegar toda essa delícia aqui, meus amores. E colocar numa bandeja. E levar para o forno, tá? Uns 15 minutos pra ela dar uma douradinha. Se não quiser, assim tá perfeito, tá bom? E é isso aqui, ó. Ficou tudo bem molinha. Tá? Uma delícia isso aqui. Então, faça na casa de você que vai dar tudo certo. Eu resolvi colocar a minha carne pra dar uma gratinada, meus amores. Eu vou levar pro forno, ó. Não sem tempero nenhum aqui, tá? Não tem tempero. Então, meus amores, eu vou colocar toda essa delícia aqui no forno. Pra dar uma gratinada nela. Que eu gosto dela bem... Bem queiradinha. Tá, meus amores? Eu vou fazer esse processo aqui. Vou levar a bichinha pro forno. Ó como ela ficou, ó. Eu vou deixar ela dourar mais, só mais uns 10 minutinhos só no forno, tá? E eu já volto. Pra mostrar pra vocês elas todas douradinhas, tá bom? E até daqui a pouco. Meus amores, aqui está minha carne finalizada. Minha costela com a linguiça. Olha só. Eu gosto quando ela fica assim. Queimadinha, douradinha, né? Então, meus amores, é isso aqui, tá? Não coloquei nem um fio de tempero, nem de sal, meus amores. Cozinhei ela só. A carne e a linguiça na pressão, tá? E o sabor muito gostoso. Muito boa de sal. Porque a linguiça, ela já é salgada, né, meus amores? Então, ela solta aquele sal. Então, ficou muito, muito bom mesmo. Então, faça aí, tá? Na casa de vocês. Que a família agradece, meus amores. E todos vão amar. Porque é muito bom demais. Olha só que tudo de bom. Tá? Então, faça aí, tá? Que vocês não vão se arrepender. Essa receita só é dois ingredientes, tá bom? E é isso aí. Se você quiser aumentar um pouco. A minha foi um quilo de linguiça. Linguiça sadia, né? E foi também um quilo de costela. Se você quiser comprar um pouquinho a mais, pode pôr, tá bom? Mas é aquela coisa. Não põe sal, tá? Porque senão vai salgar a sua carne, tá bom? E é isso aí, meus amores. Faça a receita. E qualquer coisa, você deixa lá no comentário, tá bom? Se gostou, se não gostou. Tá bom que eu agradeço. Tchau, tchau.